Investidores, vamos fazer uma nova análise do token Pendle, que não para de subir, investidores, olha só, desde a nossa última análise, acredito que esse token estava lá na casa dos 2 dólares, mais ou menos, se não me falha a memória, ele já subiu 53% além daquilo que a gente vinha monitorando naquele último vídeo. Vamos então aqui atualizar, vou colocar para vocês as minhas perspectivas, o que eu estou planejando também aqui, para as minhas operações, pretendo aumentar a exposição no token Pendle, porém existem algumas questões que eu quero abordar com vocês aqui, e se de repente a minha estratégia puder contribuir com algo aí na estratégia de vocês, eu fico feliz, certo? Eu vou deixar o convite para você que é novo, está chegando no canal pela primeira vez, para que você se inscreva, ative também o sininho de notificações, para que você possa continuar acompanhando todos os conteúdos que eu compartilho por aqui, eu trago aqui 99% do tempo análises de criptoativos, bons projetos para investir, e que com certeza nos levarão a excelentes resultados nesse próximo ciclo de alto, o canal está crescendo e o ritmo acelerado, então faça parte da nossa comunidade, certo? Já tem bastante investidores aqui no canal que também estão expostos ao token Pendle, vocês que já acompanham as análises do canal, se puderem chegar deixando aquele like, eu agradeço bastante, certo investidores? Vamos então começar aqui por um pequeno giro rápido, investidores, a Pendle é um protocolo de DeFi que tem uma proposta de introduzir ao mercado de criptomoedas um conceito de renda fixa, a gente tem aqui inclusive um yield fixo de 4,11% para quem pegar o seu token sintético lá, o STETH, que no caso é a ETH, que ficou no stake lá na Lido, você recebe esse token, você pega o seu token ETH, coloca em stake lá na Lido e recebe o sintético, o STETH, e aí você pode pegar esse token STETH e receber yields da Pendle, o yield está aqui na faixa dos 4,11%, mas a gente tem também outros tokens com os quais você consegue realizar esse mesmo procedimento, então o diferencial desse projeto é que esse yield é fixo, quando você deixa em staking, o yield é variável, certo? A rentabilidade, a remuneração que você recebe é variável, aqui não, com a Pendle você tem um yield fixo e esse é o grande barato desse protocolo que está crescendo bastante em TVL, inclusive vou mostrar isso para vocês aqui já, a Pendle está com uma capitalização total na casa dos 750 milhões de dólares, de acordo com o CoinMarketCap nesse momento, ela tem 92% da sua oferta máxima de 258 milhões de tokens já em circulação, ela está dando aqui um fully diluted market cap na casa dos 820 milhões de dólares, e em relação ao market cap ela não para de subir, não para de ganhar valor de mercado, e o TVL dela também vem crescendo bastante, investidores, olha só o valor total bloqueado dessa rede, por isso que eu acredito que esse conceito de renda fixa no mercado de criptomoedas, criptomoedas tem uma grande chance de realmente pegar, cara, de realmente pegar e a gente vê esse TVL aqui disparando, subindo cada vez mais, TVL por enquanto está ali na casa dos 886 milhões de dólares, já estamos bem pareados em relação ao TVL e ao valor de mercado, mas a tendência é que o valor total bloqueado dentro do protocolo crescendo, a gente vai ver o valor de mercado crescendo também, e vai chegar o momento do ciclo em que vai acontecer um hype tão forte, uma escalada tão forte nos preços dos tokens, da indústria de criptomoedas e blockchains, que o valor de mercado vai exceder muito o TVL dos protocolos e das redes, então o efeito que isso pode gerar no preço do token da panel pode ser bem interessante, e a gente monitora níveis de preço lá para cima, já vou falar para vocês aqui as faixas de preço que eu monitoro, o ponto é o seguinte, investidores, eu estou querendo aumentar a minha exposição ao token panel, mas ele não para de subir, e como eu coloco para vocês, eu não gosto de comprar ativos que já estão subindo, eu gosto de comprar correções, para mim aqui, só para exemplificar, isso aqui não é exatamente um momento em que me agrada me expor ao token, se ele está subindo, nessas fases aqui, porque a gente pode simplesmente tomar uma correção aqui e a situação fica desagradável, já esse momento aqui me agrada mais, por mais que você paga um pouquinho mais caro em relação a quem comprou aqui, daqui para baixo, desse ponto aqui para baixo, mas você está entrando no mercado quando você está pegando o movimento mais favorável do mercado, e eu já estou bastante satisfeito com a minha exposição no mercado de criptomoedas nessa fase do ciclo, investidores, e enfim, as minhas posições principais já estão montadas, eu já estou realmente pronto para capturar a minha fatia desse grande valor de mercado que a indústria de blockchains e criptoativos vai atingir nessa próxima janela de dois anos, então tudo que eu estou aportando agora é só um plus, é só algo a mais, eu tenho os meus CDBs que eu comprei lá em 2021 que estão começando a vencer mensalmente agora, e essa era a minha estratégia já de, olha só, três anos atrás os CDBs começarem a vencer em 2024 para eu ir aportando em criptomoedas, então todo mês eu vou ter um DCA para fazer então isso é um plus aí que eu vou poder estar aportando, só que essa configuração aqui não me agrada muito eu prefiro comprar quando o ativo corrigir, e ela não está corrigindo, cara, ela, como falei, não para de subir e quando a gente desce aqui para um time frame de quatro horas, a gente observa um padrãozinho que também chama atenção, será que vai vir uma correção? Porque nós temos aqui, investidores, uma rising wedge, é um padrão que na estatística da análise técnica, na estatística da análise gráfica, tende a romper para baixo, em algum momento tende a romper para baixo, esse padrão é marcado por um cenário onde a gente tem uma linha de tendência de alta que vai marcando os fundos do movimento, essa linha de tendência de alta vai marcando o fundo a gente tem uma outra linha de tendência de alta que vai marcando os topos, e aí essas duas linhas de tendência de alta elas vão se encontrando, o movimento do preço vai afunilando e em muitos casos, não 100%, porque não existe nada 100% na análise técnica, em muitos casos a gente acaba tendo rompimento para baixo e aí o ativo entra em uma correção, eu até peguei aqui uma figura que exemplifica bem o que é uma rising wedge, uma falling wedge, na verdade é uma cunha de alta com implicações baixistas, falando no português e uma cunha de baixa com implicações altistas aqui, então a gente vê que é um padrão bem parecido com o que a pendrive está formando ali, naquele time frame de 4 horas, e como falei para vocês muitas vezes acaba rompendo para baixo, então de repente pode ser nesse rompimento a oportunidade para aumentar a exposição, eu tenho uma exposição muito pequena ainda nesse token gostaria de ter uma exposição maior, mas vou preferir vou preferir aguardar uma correção, e tenham assim vivência e experiência o suficiente nesse mercado para saber, investidores, que ela pode continuar subindo aqui para sempre, e não corrigir, essa que é a realidade, pode acontecer também, essa também é uma possibilidade, e eu não vou ficar com o meu sentimento ferido não tem problema, eu vou simplesmente olhar para o mercado e analisar as outras oportunidades que esse mercado está dando, isso aqui é mais ou menos aquele lance que às vezes eu brinco aqui, você flertou com a gata a gata está também interessada em você, só que você não chegou nela aí ela vai e fica com outro cara, você vai ficar chateado, magoado, amargurado não, você simplesmente vai tentar flertar com uma outra gata e finalmente chegar nela é mais ou menos isso aqui, eu estou flertando com a Pendle, mas ela no meu conceito de operação nos mercados, não está me dando aqui uma oportunidade que considero boa para eu entrar, se ela não me der a oportunidade eu vou deixar ela seguir a vida dela e eu vou flertar com outra cripto aqui e vou montar uma posição em outra, entendeu? O mercado está cheio de oportunidades boas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade na Pendle se de repente vem uma correção, a gente poderia monitorar aqui alguns níveis uma correçãozinha de uns 30% aí seria legal já, já me interessaria bastante de repente o token voltar para a casa dos 2 dólares ali, que é quando a gente estava analisando lá no último vídeo da Pendle o ponto é que naquele momento aqueles 2 dólares representavam uma região de formação de potencial topo agora não, agora o topo está lá em cima, se ela voltar para essa faixa aqui e o topo ficou lá em cima, e eu acredito que isso deva gatilhar aqui bastante compra na Pendle, porque realmente é um projeto que vocês estão vendo aí está crescendo muito no momento certo do ciclo então investidores, eu tenho expectativas muito positivas acredito que esse token pode chegar a ter um valor por unidade nesses níveis que eu elenquei para vocês aqui são margens para a gente estudar se o token chegar a 30 dólares, ele bate 7 bilhões de market cap honestamente, estou achando pouco esses 7 bilhões estou achando que vai bem além disso o token pode chegar então lá na casa dos 50 dólares com apenas 13 bilhões de market cap investidores, isso já dá uma margem de múltiplo de capital aqui de 15 vezes eu acho que isso faz tanto mais sentido que 30 dólares que eu vou até tirar 30 dólares aqui do gráfico parar de olhar para esses 30 dólares porque eu acho que esse token aqui é de 50 para cima com uma possibilidade, quem sabe até do token bater lá os 100 dólares porque eu acho que 25 bilhões de market cap também faz sentido faz sentido, isso daria aqui uma oportunidade de multiplicação de capital de 30 vezes é uma assimetria muito boa se você considerar a fase do ciclo em que nós estamos então realmente é um token aí que tem uma perspectiva muito promissora para esse ciclo de alta e se de repente vier essa correçãozinha que eu estou esperando e eu estou falando da correção não por preço e sim por movimento do mercado, entendeu? eu não estou preocupado eu não quero que corrija para eu pagar um valor menor é claro que eu vou pagar um valor menor corrigindo mas eu estou muito mais preocupado com o movimento porque eu não quero comprar isso aqui que eu acabei de desenhar eu quero comprar isso aqui, corrigiu é aqui que eu quero entrar, entendeu? não aqui, vai saber se isso aqui não vai ser o topo pode ser que seja, pode ser que não como eu falei, se ela seguir a vida dela e continuar se projetando para cima a gente continua trazendo as análises para vocês que já estão posicionados aqui e eu vou ficar com a minha posiçãozinha bem pequenininha igual ela está até o momento em que eu achar que faz sentido para mim aumentar a minha exposição, certo? então, token de muito potencial a gente continua de olho aqui na Pendle e eu volto a trazer a análise dela no canal aí nos próximos dias, beleza? deixo novamente um convite para você que é novo que está chegando no canal para que você se inscreva para seguir acompanhando aqui a atualização do nosso conteúdo e todas as outras análises que a gente compartilha por aqui peço que, se gostou da análise não esqueça de deixar o like e estamos juntos, investidores um forte abraço e até uma próxima análise investidores, a rentabilidade dos portfólios do Relatório Smart explodiram e a gente já vem tendo resultados superiores ao crescimento médio do mercado com cada um deles eu recomendo fortemente que você acesse agora mesmo o link da descrição para conhecer os detalhes dos portfólios Titan, Apollo e Blitzkrieg do Relatório Smart para você garantir o seu antes que o mercado explode e seja tarde demais corre lá